É para mim uma honra poder chamar a este palco os alunos que ao longo deste ano, com dedicação e esforço, conseguiram chegar ao nível de excelência. Estou aqui hoje para receber os prévios de vez em seguida dos alunos da Escola Profissional de Tondela. Teatro Rafael da Silva Figueiredo. Andréia Filipe Amelo Perdoso. Rui Filipe Loreto Paz. Júlio André Rodríguez Monteiro. Andréia Lopes Fernandes. Andréia Correia dos Santos. Rita Duarte Costa. Rubem da Conceição Correira. Mariana Regina Marcos e Silva. João Filipe Melo e Campos. João Abel Ferreira Pina. Alexandre Miguel da Silva Rodrigo Gonçalves. Carolina Maria Sousa Silva. Jéssica Monteiro Borros. É preciso ganhar fogo. Ana Paula Henriquez Pereira. Ergá Carvalho Fernandes. Rui Miguel da Silva Costa. Rui Miguel da Silva Costa. Marisa Cristina Santos Correia. Marisa Cristina Santos Correia. Mão deẫn. Marisa Cristina. Rui Miguel da Silva. Aplausos. Aplausos. Rui Miguel da Silva. O que é que me pareceu é muito grande porque é algo que me pareceu é muito grande. O que é que me pareceu é muito grande. O que é que me pareceu é muito grande. O que é que me pareceu é muito grande. O que é que me pareceu é muito grande. O que é que me pareceu é muito grande.